Boa tarde, Otávio. Os Anunnaki podem controlar o tempo no sentido de clima? Sim. Conseguem manipular catástrofes climáticas? Sim. Não só o Zanunnaki como ser humano, tá? Inclusive em Dubai, gente, eles fazem chover lá no deserto deles com tecnologia deles. Quando eles veem que é necessário fazer chover, eles usam tecnologias para fazer chover. Isso é público e notório, assim, é aberto. Não é uma coisa. Então não só os Anunnaki. Os Anunnaki sabem fazer isso muito bem, mas além deles o ser humano já sabe fazer isso também.